Mais notícias aqui da região centro-oeste de Minas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, perdão, prendeu três suspeitos de envolvimento com um golpe do bingo falso. Esse golpe estava ocorrendo, sendo aplicado no município de Oliveira, aqui na região centro-oeste de Minas. Confira na reportagem da TV Alterosa. O show de prêmios transcorria de forma tranquila quando a moto foi sorteada. A rapidez em que o prêmio saiu e a coincidência de ser o mesmo ganhador de outra ação realizada no começo do ano chamou a atenção dos participantes. Quando o suspeito foi questionado sobre o bilhete, ele e o comparsa fugiram em um alde preto, onde outro homem os esperava. A Polícia Militar repassou as informações para a Polícia Rodoviária Federal, que prendeu o trio de 40, 41 e 53 anos, que é do estado de São Paulo, em Estiva, no sul de Minas. Os indivíduos foram abordados na unidade operacional de Pouso Alegre, onde após a ordem de parada, não foi obedecido, imprimindo fuga dos policiais que se encontravam na base. Imediatamente, duas viaturas seguiram este veículo, sendo abordado na cidade de Estiva. Após a abordagem, foi averigado que já constava um boletim de ocorrência contra os indivíduos na cidade de Oliveira. E, sendo assim, os meios encaminhados para a Polícia Civil de Pouso Alegre, para as providências de prisão em flagrante. Em janeiro, o mesmo suspeito ganhou uma moto em uma ação realizada na paróquia São João Bosco, em Oliveira. Na ocasião, ele também contou uma história comovente, dizendo que a mãe estava com câncer e precisava vender o veículo para o tratamento dela. A moto era avaliada em 19 mil reais e ele a vendeu por 13 mil ainda no local da festa. Em outubro do ano passado, um homem de 57 anos foi preso ao tentar aplicar o mesmo tipo de golpe em um bingo beneficente em Nova Serrana. O prêmio principal era uma Hilux avaliada em 362 mil reais. No dia do evento, esse autor que está preso, chegou, comprou a cartela, adentrou no local do evento. E aí, pelo telefone, ele passou todas as informações que continham na cartela para os outros autores que estavam lá de fora. O numeral da cartela, a cor, tudo que identificava aquela cartela. Os autores que estavam de fora, depois de um tempo, acredito que de fora, eles produziram uma cartela idêntica, sem os numerais, e adentraram no evento também. Acompanharam esse autor que já estava lá dentro. E durante o sorteio, assim que os números eram sorteados, eles tinham um carimbo com todos os números. Assim que o número era sorteado, esses espaços em branco, eles preenchiam com carimbo, até completar a cartela inteira, né? E aí, o autor se apresentar lá como o contemplado aí do bingo. O pessoal tudo ficou satisfeito, foi aplaudido de pé. E ele joelhou em frente ao carro, beijou o carro, falou que tinha câncer, tinha que operar de córner, operar de câncer. Então o pessoal ficou maravilhado. Teve muitas pessoas que choraram lá, de emoção, durante a... no final do evento.